Com o EVA amarelo, faça um círculo com um compasso ou uma superfície redonda. Com a estrela da Mulher Maravilha, eu vou deixar o molde lá no blog para vocês poderem pegar, passe no EVA vermelho e coloque no centro do círculo. No verso vamos colocar o palito de churrasco como a gente fez nos outros e depois nós vamos colocar a areia de decoração e vamos enfiar o nosso centro de mesa dentro do nosso copinho personalizado que eu também já ensinei para vocês nos centros de mesas anteriores. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri